Bom dia família saudável já! Carboidratos, quais são os bons carboidratos que ajudam você a emagrecer? Aqui é o Alexandre, fundador do portal saudável já e do método saudável já, que ajuda as pessoas a terem maior qualidade de vida, energia, disposição e emagrecer. E hoje eu quero dar uma pequena dica de quais são os carboidratos, o que são carboidratos e quais são os bons carboidratos que ajudam você a emagrecer. Bom, normalmente os carboidratos, da forma mais simples que a gente possa dizer para você, são responsáveis por nos fornecer energia ao corpo. E normalmente eles têm uma absorção muito rápida, ou seja, quando ele chega desde o seu estômago, no seu intestino, ele é desconstruído rapidamente e transformado em glicogênio, ou seja, em energia que vai para os seus músculos, vai para todo lugar do seu corpo. O importante é que os carboidratos, por terem essa velocidade, eles também têm o outro lado ruim da coisa, que é o quê? Que ele pode desregular a sua insulina, dependendo do tipo de carboidrato que você come, você pode dar um impacto na sua insulina, onde toda aquela energia já foi absorvida e aí ela volta para o fígado e transforma, na verdade, o restante de energia em gordura e acumula no seu corpo. Isso também é conhecido como a esteatose hepática, ou gordura no fígado. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não é comendo gorduras que você vai acumular gordura. Ao contrário, quando você consome um excesso de carboidratos, é que você acaba fazendo uma... Você desregula os hormônios do seu corpo e faz com que o seu fígado acabe produzindo a gordura ruim, que é essa que traz o ataque cardíaco, obesidade e várias outras coisas. Então, uma dica simples que eu vou passar hoje aqui dentro do nosso vídeo, se você quer comer carboidratos que te ajudem a ter energia e ainda emagrecer, dê prioridade aos legumes e aos verdes principais, que eles são... Você pode comer em uma quantidade maior, e além de comer nessa quantidade, você tem um menor impacto sobre a sua insulina. Então, os legumes são uma boa saída, um próprio... Vou colocar dentro aí também, mandioca, cará, batata doce. E não faça como os meus alunos que falam, agora eu posso comer tudo isso, e aí ele realmente encheu o prato somente de batata doce e comeu um quilo de batata doce. Gente, também não é assim, né? Não é porque você tem um alimento, seja qual ele for, que deve ser consumido em exagero, provocando um colapso aí no seu organismo, tá bom? Então fica a dica de hoje, legumes, né? Dê mais foco neles, eles podem ser bons carboidratos que dão um menor impacto na sua insulina e ajudam você a emagrecer. Isso é um dos segredos, né? Uma das coisas que eu utilizei pessoalmente para perder 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos após 6 meses e 32 quilos atualmente, né? Compondo um sistema de alimentação e de atividades que hoje são responsáveis pelo método saudável já. Se você quiser ter mais informações, tem um link aqui em algum lugar desse vídeo ou no comentário, procura, você vai conhecer como funciona o método saudável já. E eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o tipo de carboidrato, né? Quais são os tipos de carboidrato que você mais come atualmente? Deixa aqui no comentário desse vídeo quais são os tipos de carboidrato que você mais come e se você tem dificuldade em substituir esses carboidratos. E quais são as principais dúvidas que você tem a respeito desse assunto, tá bom? Então, deixa aqui a sua curtida, o seu joinha, compartilha esse vídeo com alguém que pode ser interessante, que precisa de emagrecer, que você gosta e quer que tenha mais saúde, tá? E se estiver no Facebook, né? Deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal porque eu estou sempre postando novos vídeos com dicas como essa para emagrecimento, ganho de energia, motivação e autoestima. Se você também quer baixar o nosso ebook, eu tenho um presente para você. Os top 7 sucos exterminadores de gordura. São os meus 7 prediletos e eu também falo nesse ebook um pouquinho sobre como é que funciona o detox, o que ele pode ajudar você a ter mais energia à disposição e emagrecer. Basta você clicar em algum link que pode estar aparecendo aqui no vídeo ou mesmo na descrição dele, tá bom? E você baixa completamente gratuito deixando o seu e-mail lá e eu mando o link para você desse ebook. Então, até a próxima. Inscreva-se. Saudável já! Bom dia, família saudável já! O que comer no Natal? O que comer nas festas? O que comer nas viagens? É a grande pergunta que todo mundo está me fazendo agora, nas vésperas do Natal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri